Pense em uma comida que é naturalmente azul. Tudo bem, eu espero. Difícil, né? Que tal um animal? Uma planta, talvez? Pois é, apesar de ser a cor favorita de metade das pessoas e ter um efeito tão forte em nosso humor, a cor azul é bem rara de se encontrar na natureza. E se você acha que eu esqueci do céu e dos oceanos, bom, vamos juntos embarcar em uma aventura pela curiosa história da cor azul. Talvez você nunca tenha reparado como o azul é raro na natureza, mas somente 10% das 280 mil espécies de plantas são azuis. E quando eu perguntei sobre uma comida naturalmente azul, talvez você tenha pensado em blueberries, que são conhecidas como mirtilha aqui no Brasil, mas ela tá mais pra roxo do que azul. E o queijo azul, bem, não faz muito jus ao nome. Talvez isso aconteça porque desde a pré-história temos a tendência de associar cores a sabores, como o verde pra comidas ácidas ou azedas, o vermelho pra doces, e o azul a coisas mofadas ou estragadas. Por isso, pode até ser que há milhões de anos tenham existido alimentos naturalmente azuis, mas eles foram deixados de lado pelos nossos ancestrais e acabaram extintos. No reino animal, bom, eu nunca vi um tigre azul, um morcego ou gato. Nem a baleia azul é tão azul assim. A cor é tão rara que, quando ocorre, se destaca, como no caso da patola de pés azuis e sua dança do acasalamento. Talvez eu ainda não tenha te convencido, já que estamos falando da cor do céu, dos oceanos e, como diria Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ir ao espaço, a Terra é azul. Mas a principal razão pro céu ser da cor azul é por causa da luz solar que, ao entrar em contato com as moléculas de oxigênio e nitrogênio da nossa atmosfera, dispersam a onda com menor comprimento por aí. Algo parecido acontece nos oceanos. O mar é visto como azul basicamente pelo mesmo motivo, com a água absorvendo comprimentos de ondas mais longos, como o vermelho, e refletindo e espalhando o azul. Porém, basta encher um balde com água para ver que ela é, na realidade, transparente. Ou pelo menos deveria ser. Pois é, nem o céu nem os oceanos são naturalmente azuis. Tudo não passa de uma ilusão causada pela reflexão da luz. Assim como na maioria dos azuis mais espetaculares da natureza, como as penas do pássaro gaio azul, a cauda do lagarto de cauda azul, as asas da borboleta morfo, o primata mandril, e o pequeno fruto da planta poliacondensata, considerado o tom de azul mais brilhante já visto em material biológico. Todos eles são azuis por causa da forma, disposição e estrutura do seu corpo, deixando as demais cores do espectro passar e refletindo a cor azul. Nenhum vertebrado produz o pigmento da cor azul em seu corpo, e isso inclui os humanos. Aquele olho azul lindo que você tanto gostaria de ter é, basicamente, transparente. Mas como essa cor, quase inexistente na natureza, e que durante a maior parte da existência humana na Terra nem tinha nome, se tornou a cor favorita de 45% das pessoas do mundo, possui mais de 110 tons diferentes nomeados, e está presente na bandeira da maioria dos países? Bem, é sempre bom lembrar que as cores têm um grande poder sobre o nosso humor e comportamento. Note que várias redes de fast food utilizam em seus logotipos a cor vermelha, que chama a atenção e abre o apetite, e a cor amarela, que lembra felicidade e amizade. Já o azul simboliza harmonia, confiança e tranquilidade, além de ter o poder de acalmar e relaxar as pessoas. O Japão viu uma redução de 84% no número de suicídios em estações de trem após instalarem painéis com luz azul. A ideia deu tão certo que a Inglaterra está fazendo o mesmo. Mas a cor azul também pode significar frieza, desânimo, melancolia. Talvez por isso os músicos do blues cantam sobre tristezas interiores da qual não há conforto e grandes pintores afogam suas mágoas. O famoso período azul de Pablo Picasso teve início após o pintor descobrir o suicídio de um grande amigo. Picasso, em depressão, começou a pintar imagens com a cor azul predominante. É curioso pensar no uso da cor azul para expressar sentimentos tão opostos, já que durante muito tempo a humanidade não tinha acesso a essa cor. O azul não podia ser encontrado no dia a dia, como o vermelho presente em muitas frutas e no sangue, o marrom da terra e o verde das folhas. Por volta de 9 mil anos atrás, até era possível extrair o corante de uma planta chamada pastel dos tintureiros. Mas era um processo que consistia em mergulhar as folhas em urina por uma semana e depois deixar secar no sol. Nada muito prático ou cheiroso. Somente com o advento da mineração, mais ou menos nessa época, as fontes de pigmento azul começaram a ser extraídas de maneira estável. E o primeiro deles veio de uma pedra semi-preciosa chamada Lapis Lazuli, encontrada nas montanhas do Afeganistão. Quem adorou a descoberta foram os egípcios, que logo começaram a utilizá-lo para enfeitar túmulos e faróis. O famoso exemplo é a sobrancelha da máscara de Tutankhamun. Esse pigmento de cor azul profunda, resultado da moagem da Lapis Lazuli em pó, valia mais do que ouro e ficou conhecido como azul ultramarino. O nome vem do latim ultramarinos, que significa além do mar, pois a Europa se tornou o principal importador dessa novidade. O azul ultramarino era o melhor e mais caro pigmento utilizado pelos pintores dinascentistas. Foi só na Idade Média que a cor azul passou a se popularizar, principalmente após a Igreja Católica decidir pintar o manto da Virgem Maria de azul. Com o tempo, o tom de azul que Maria usava se tornou o que hoje é conhecido como azul marinho. E já que ela representava inocência, confiança e santidade, essa mesma cor acabou se tornando a cor oficial adotada por policiais e outros oficiais de justiça, a fim de transmitir uma imagem confiável parecida. Ainda assim, o acesso à cor azul era reservado aos ricos e nobres, devido ao alto custo para importar e produzir o azul ultramarino, o que durou até o início dos anos 1700, quando um farmacêutico alemão descobriu, por acidente, como produzir um pigmento azul sintético. Os egípcios já tinham conseguido tal façanha 4 mil anos antes, porém, assim como muitos de seus segredos, isso se perdeu no tempo. Após essa descoberta, então, o mundo se tornou mais azul. Hoje, o azul não só é uma das três cores primárias como pode ser visto em tudo quanto é lugar e em todas as classes sociais. Então, apesar do que andam falando por aí, não se engane, o azul é seu, é meu, é dela, é de todo mundo. Bom, já que falamos em reflexão da luz, a dica de hoje vai ser o canal Minuto da Física. Pois é, se você já conhece o Minuto da Terra, também vai gostar do Minuto da Física, um canal onde velhos e novos problemas da física são ensinados de maneira rápida, interessante e divertida. O link tá aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!